Bom dia, todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Código do Grêmio Noiva. Desde já agradeço os números de ações que recebo e continuo me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Qualquer ajuda é bem-vinda e, por favor, pelo menos dê um valor razoável para que esse vlog se profissionalize. Eu gostaria de tecer alguns comentários sobre alguns analistas e, em particular, a respeito do novo imbróglio Israel-Palestina. E nós percebemos que a carga ideológica muitas vezes predomina nesses comentários. Se alguém quiser aprender realmente sobre Israel-Palestina, não se atentem necessariamente aos comentaristas, mas sim aos livros, aos pesquisadores. De ambos os matizes, sejam aqueles que são mais críticos de Israel, como também são os mais condescendentes, etc., para se analisar e tirar da mediania ali. Uma conclusão razoável sobre o que está implicado nas disputas entre israelenses e palestinos. E eu poderia citar, tanto no âmbito de uma visão mais próxima do sionismo, como também de uma visão mais próxima do pró-Palestina, no que de respeito a certos comentaristas e analistas, como o Dr. Rock, ou então até mesmo outro chamado André Leist, em que muitas vezes os comentários são, longe de serem alguma análise apurada e até mesmo imparcial sobre o que está acontecendo na questão israel-palestina, muitas vezes são análises munidas de uma certa parcialidade, ou então de um certo tendenciosismo. Eu recentemente me deparei com a análise do Sr. Rock, o Dr. Rock, H-O-C, a pronúncia, no caso, é uma pronúncia inglesa, não é uma pronúncia brasileira, porque senão seria óc, mas são as iniciais do nome dele, em que ele tenta legitimar a ocupação de Israel, no caso, a criação do Estado de Israel, por conta de um passado do Antigo Testamento até, digamos assim, o mundo clássico, quando Roma dispersou os judeus da, até então, palestina ou judeia, como queiram chamar. E eu confesso que esse tipo de argumento talvez seja um dos mais fracos na questão da consolização do Estado de Israel. Porque na cabeça de certos judeus não existe prescrição de direitos. Eles acham que o território de Israel tem que ser conquistado, mesmo a ferro e a fogo, através de direitos que são, assim, imprescritíveis. E isso às custas daqueles ocupantes que já estão lá e que não são necessariamente judeus. Ou podem ser até judeus, como podem ser islâmicos, ou podem ser até mesmo cristãos. Então, esse tipo de argumentação me parece completamente problemática, porque não me conste que o Dr. Roque, sendo judeu, ele seja necessariamente um judeu religioso. E as implicações da colonização judaica, o espírito da colonização judaica, que surgiu a partir do final do século XIX, como momento sionista, não nasce necessariamente de bases religiosas, mas sim de bases culturais e nacionais que foram reivindicadas pelo povo judeu por conta da ideologia do nacionalismo europeu. Então, quando nós analisamos a questão palestina como também a questão israelense, nós temos que analisar dentro de postulados que, embora possam se mesclar com religião, uma vez que a tradição judaica tem também um seu viés religioso, no entanto, não é essencialmente religioso. Ou, pelo menos, esse aspecto da religiosidade pode ser reivindicada como um viés político ou um viés ideológico. Porque o que motiva a criação da nação israelense ou do Estado de Israel com certeza não é uma inspiração propriamente religiosa, ainda que os sionistas se apropriem da imprescindibilidade da terra de Israel, de Yaretz Israel. Por outro lado, vejam o argumento do Sr. Leist em que ele acoberterá algo que é bastante constrangedor para o Estado de Israel de ter fabricado o seu próprio inimigo, que, no caso, é o Hamas. Poucas pessoas estão comentando sobre o incidente de que o Hamas é uma criação israelense. Isso podemos voltar aos anos 80, quando Al-Fatah se torna um organismo responsável pela liderança e pela criação do Estado Palestino e o Estado de Israel quis enfraquecer a possibilidade do surgimento da Palestina enquanto Estado Livre, enquanto Estado Independente. E o que eles fizeram? Eles patrocinaram ou auxiliaram uma instituição de caridade muçulmana que estava atrelada à irmandade muçulmana cujo nome se vincula a um dos criadores do Hamas que é o Ahmed Yassin. Aí eu pergunto para vocês uma coisa. Por que o Sr. André Leist que se acha um analista ou pelo menos se vende como analista defensor do Estado de Israel nos diz que o apoio do Estado de Israel a Ahmed Yassin e a essa instituição muçulmana de caridade que depois se tornou um grupo terrorista foi algo por assim dizer de generosidade de caridade dos Estados Israelenses. Eu diria pare com isso. Isso não é verídico. E não é verídico justamente pelas declarações dos próprios israelenses das autoridades israelenses que realmente propuseram destruir Al-Fatah promovendo Hamas e levando inclusive os palestinos a uma guerra civil ou a um conflito. Qualquer serviço de inteligência israelense sabia que Ahmed Yassin era ligado à irmandade muçulmana. E quem sabe da história da irmandade muçulmana percebe que esse pessoal não brinca em serviço. Esse pessoal é odiado no Egito é odiado em qualquer lugar até mesmo do mundo muçulmano. porque existem evidentemente algumas linhas islâmicas que não vão com a cara da irmandade muçulmana. E no entanto o Estado de Israel promoveu e promoveu como no caso até mesmo dando dinheiro auxílio por exemplo Ahmed Yassin muitas vezes se medicava ou então procurava hospitais israelenses. E vejam que Ahmed Yassin era um sujeito cheio de problemas de saúde. Ele era um cadeirante era uma pessoa que viveu em uma cadeira de rodas era uma pessoa que tinha uma cegueira e se tornou o leitmotivo inspirador da criação do Hamas sendo um dos seus chefes e dentro de uma concepção ideológica islâmica radical e inspirada na irmandade muçulmana como também na Arábia Saudita. Existem muitas similaridades entre a mentalidade do Hamas e por exemplo do sistema que é aplicado na Arábia Saudita que é um sistema teocrático radical um dos mais extremistas do mundo islâmico e é muita ingenuidade ou muita falta do que dizer do Sr. Leist em afirmar por exemplo que o Hamas foi apenas um elemento acidental da política israelense quando na verdade os generais israelenses as pessoas que trabalhavam no serviço de inteligência no governo israelense tinham a clara intenção de destruir Al-Fatar que era um partido laico um partido socialista e que estava de fato em vias de se tornar uma personificação de uma liderança palestina com a intenção de criar um Estado palestino então o Estado de Israel criou o seu inimigo para destruir um rival e para dificultar a criação do Estado palestino só que o feitiço foi contra o feiticeiro porque o que chocou nessa situação dos ataques bizarros do Hamas dos ataques terroristas e nós temos que dizer que são terroristas sim e criminosos contra cidadãos judeus indefesos é o fato de que Israel se acreditava controlar a situação tão terrível quanto o impacto da brutalidade do massacre dos judeus no território israelense judeus civis judeus que estavam desarmados foi o fato de que isso abalou também a própria autoconfiança dos israelenses porque enquanto eles tinham uma situação sob controle e até mesmo um inimigo sob controle que é o Hamas jogando foguetes etc mas nunca com a ousadia de atacar o território eles realmente se sentiam intocáveis em relação a esses grupos fanáticos palestinos mas em nenhum momento eu ouvi do senhor Leist ou ouvi do senhor Roque nenhum comentário realmente convincente dessa questão de que a Al-Fatá foi destruída pelo menos em Gaza pelo Hamas com a colaboração do Estado israelense e isso é algo muito grave porque envolve a própria consciência judaica com relação a criação de um próprio inimigo como também implica certos paradigmas morais que envolvem as políticas do Estado de Israel quando era conveniente o Hamas matar palestinos aí estava tudo de boa quando começou a matar judeus aí a coisa pegou mal veja que em nenhum momento eu justifico aqui as atitudes criminosas do Hamas eu acho que o Hamas tem que ser dizimado aliás o Hamas nem deveria ter existido o Hamas é um grupo que você não tem que ter conversa mas lamentavelmente foi alimentado pelo Estado de Israel se por um lado nós temos sionistas irrefletidos sionistas inconsequentes que não fazem essa autocrítica mas justamente o contrário é o seguinte Israel tem o monopólio da razão e os palestinos são os mauzinhos como sempre por outro lado nós temos o extremismo ideológico e o fanatismo também de quem apoia a causa palestina recentemente nós fomos deparados com manifestações pró-Ramais por parte da esquerda e em particular da esquerda arma radical do tipo do Rui Costa Pimenta lá do PCO tudo bem que o PCO dentro da linha da esquerda é um grupeiro insignificante mas isso não pode negar o fato de que a esquerda tem uma certa simpatia pela causa palestina e acha inclusive que em nome dessa causa vale tudo vale inclusive o Hamas como no caso a posição do governo brasileiro que até o dado momento ficou reticente em condenar as ações do Hamas contra o Estado de Israel as ações terroristas inclusive ficaram com medinho de chamar o Hamas de grupo terrorista mas vejam o caráter ilógico dessa defesa porque uma coisa é a causa palestina outra coisa é o Hamas e me parece completamente irracional que grupos secularistas laicistas e até antirreligiosos como os de esquerda apoiem um movimento que destruiu um grupo laico como a Al-Fatá a OLP aí eu pergunto uma coisa será que o senhor Rui Costa Pimenta sobreviveria há muito tempo num governo de Gaza dominado pelo Hamas evidentemente que não ele provavelmente será liquidado como foram os membros da Al-Fatá quando da ascensão do Hamas em Gaza através de uma eleição que foi páreo duro foi assim uma eleição duríssima e quando o Hamas tomou a direnteira do poder começou a eliminar os dissidentes políticos da Al-Fatá a Al-Fatá foi exterminada em Gaza então veja a burrice da esquerda então vejam o discurso niilista da esquerda apoiar um grupo que se dominar não somente Gaza mas de repente vamos partir de uma hipótese que me parece completamente impossível de eles tomarem o Estado de Israel claro que o Hamas jamais terá condições de destruir o Estado judeu diga-se passagem a não ser evidentemente que haja uma coisa muito surpreendente alguma arma alguma coisa que faça essa diferença e que levaria realmente a uma crise humanitária de proporções catastróficas o Hamas faria do território israelense uma extensão da Arábia Saudita uma extensão de qualquer regime draconiano como nós vemos em alguns países islâmicos aí eu pergunto onde é que está a inteligência da esquerda em apoiar isso? quer dizer que em nome de pegar uma coisa chamada causa palestina vale tudo vale até mesmo destruir um rival que é muito mais alinhado ao pensamento de esquerda como no caso da Al-Fatah do que necessariamente defender uma proposição dentro da política palestina que seja mais razoável essa lógica é muito parecida com o que aconteceu nos chamados movimentos de descolonização da África os momentos de libertação nacional e nós observamos que quando Angola Moçambique a Rodésia enfim o Congo belga e muitos outros domínios europeus coloniais na verdade aquelas revoltas não foram uma revolta de libertação nacional mas sim uma revolta do imperialismo soviético contra o imperialismo europeu ou então da geopolítica imperial norte-americana que também podemos dizer que é imperialista e no final das contas todo esse processo dito de independência matou milhões de pessoas massacrou milhões de africanos em muitos aspectos os movimentos de descolonização foram muito mais brutais até para os africanos do que a própria dominação europeia veja o caso de Angola e Moçambique e eu poderia falar de Angola quando Angola foi entregue nas mãos dos comunistas houve uma guerra civil fraticida que matou mais de um milhão de pessoas e transformou um país que era até então rico Angola quando era uma possessão portuguesa era um país rico era um país próspero e do nada eles conseguiram devastar o país destruir o país Angola é um país que antes outrora era agricultável e hoje você tem 10, 20 milhões de minas espalhadas por todo o país é um país que tem um número assustador de pessoas aleijadas por causa de minas terrestres ou seja se uma pessoa quiser plantar ou fazer algum tipo de agricultura pode pisar numa mina e explodir e isso sem prejuízo dos grupeiros da UNITA de libertação de Angola esses tipos de grupeiros que foram financiados pela União Soviética e a UNITA que tinha uma tendência de esquerda acabou se alineando aos Estados Unidos aí nós nos perguntamos tá movimento de libertação nacional mas a que preço o que esses movimentos oferecem em contrapartida contra o domínio europeu isso aqui é uma explicação razoável é um pensamento dentro do sentido da razão prática da mesma forma nós podemos aplicar com relação a Israel e a Palestina não é porque a causa palestina possa reivindicar uma certa legitimidade é que nós vamos apoiar todo tipo de forças dos mais bizarros que contradizem o bom senso da política o Hamas não vai favorecer a causa palestina justamente porque como eles tem um posicionamento radical anti-israelense os judeus não vão deixar a Palestina existir é muito simples então comunista esquerdista queer e muitos outros aí pessoal LGBT apoiando o Hamas eu digo é um ato de burrice é um ato de estupidez até porque dentro da lógica mais sensata o momento LGBT poderia apoiar Israel porque Israel é o único país onde tem parada gay vai fazer parada gay em casa pra você ver você que está me vindo agora que é LGBT propa Palestina vai fazer isso lá com o Hamas se eles não vão liquidar você vá fazer isso na Jordânia vá fazer isso na Síria vá fazer isso no Líbano vá fazer isso no Egito se você não der os tapas na cara no mínimo eu estou falando tapas na cara aqui porque eu estou sendo eufemístico porque eles são muito mais violentos vá no Irã fazer isso vá na Arábia Saudita até mesmo no Iraque e olha que o Iraque está um caos então vejam que a ideologia serve como elemento de escamotear certas verdades inconvenientes tanto do lado palestino como do lado judaico e certas verdades inconvenientes que envolvem tanto a direita como a esquerda e aqui a gente se pergunta com relação a briga Israel-Palestina você brasileiro por que você tem que se envolver em uma briga que está lá em outro lugar do mundo a não ser que toque na questão do petróleo de resto eu fico observando certos evangélicos endeusando o Estado de Israel ou certos esquerdistas endeusando a Palestina quando na verdade são pautas completamente estranhas da nossa realidade evidentemente que nós não vivemos numa bolha nós não vivemos num mundo isolado eu acho até que é uma tendência natural lamentavelmente as pessoas se envolverem nesses tipos de controvérsias e realmente a questão do Oriente Médio é algo que indiretamente nos toca em muitos aspectos inclusive nas relações diplomáticas do Brasil com o mundo árabe mas fora isto o que nós percebemos é que muitas vezes certas análises estão imbebidas por ideologias e não estão imbebidas pela verdade e eu aconselho a vocês quando vocês quiserem ver a questão Israel-Palestina leia os autores que podem te explicar alguma coisa seja de um lado seja de outro muitos desses analistas sejam eles de esquerda sejam de direita são apenas militantes e nada mais o militante sionista vai defender até a morte a causa sionista a causa judaica a causa israelense sem fazer uma análise crítica uma análise realmente de bom senso sobre políticas que favoreceram a essa situação de coisas o sujeito lá que defende a Palestina a todo custo vai defender um grupelho assassino como Hamas e achar que está tudo normal mas a coisa não deve ser feita nessa leitura inclusive essa esquerda burra que defende um grupo que foi inclusive sustentado por Israel vai entender isso esse pessoal do PSE a resistência a resistência do Hamas resistência o que rapaz foi o inimigo que Israel quis criar oh homenzinho burro Israel criou o Hamas para destruir Al-Fatah criou o Hamas para que houvesse um inimigo que não fizesse concessões basicamente isso e agora mais do que nunca Netanyahu aproveitando da situação e isso porque existem evidentemente algumas considerações sobre como os judeus foram tão facilmente molestados pelo Hamas e aí a gente se pergunta se o governo de Israel sabia ou não sabia etc mas agora Netanyahu terá todas as razões possíveis para pulverizar Gaza se ele quiser e quem é que vai ser contra? quem é que vai ser contra? a opinião pública internacional? talvez e olhe lá mais do que nunca o Hamas deu aquilo que Israel queria pelo menos as facções mais extremas da política israelense até porque temos que dizer ao esquerdista burro e nós temos que dizer também ao sionista tendencioso Hamas é uma criação do Estado de Israel e a lógica de se criar um inimigo é justamente para que não haja negociação nem de um lado nem de outro e isso quem diz são pessoas ligadas ao Estado israelense pelo menos nós podemos elogiar Israel porque ainda tem uma opinião pública que possa se opinar sobre várias coisas coisa que não há por exemplo no mundo palestino e teve general israelense responsável pela ocupação de Gaza que falou olha nós fizemos uma tremenda de uma merda promover esse grupelho vagabundo do Hamas falaram e isso anos depois saiu em vários jornais americanos creio que saiu jornais israelenses e pronto mas isso fica esquecido porque não é conveniente então vejam o Brasil está dominado por muito discurso ideológico e por pouco discurso prático por pouca observação concreta das coisas e estão com uns tapa-olhos assim para não ver a realidade então meus amigos um grande abraço